Esta feira de chocolate em Paris é um deleite para centenas de visitantes que amam inovações. Há os gulosos, mas acredito que fazem parte do mundo do chocolate. Há também os curiosos, que desejam descobrir novos produtos, novos sabores, novas cores, já que esta é a ocasião certa. Na feira, o que não falta é variedade de chocolate. Brancos, negros, amargos, ao leite, recheados e extravagantes. Um paraíso para os apreciadores da guloseima milenar. Amo chocolate desde que sou criança. Adoro muito. É um prazer para mim. Sinto prazer em comer chocolate. A sensação que me dá é deliciosa. A abertura da feira teve um desfile bem-humorado. Celebridades vestidas de chocolate da cabeça aos pés. O chocolate desembarcou na França no século XVII. A época se pensava que era um poderoso afrodisíaco. Com o passar do tempo, o trabalho dos chamados chocolatiers do país passou a ser reconhecido em todo o mundo. E hoje o chocolate faz parte da cultura gastronômica francesa. O mercado térmese francesa. Obrigado.